Como é que é meus amigos? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem vindos a mais um episódio de Dead Stranding Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa Espero que esteja tudo bem com a vossa família Com os vossos amigos e com os vossos animais de animação Arrebentem com o like Subscrevam o canal se não são subscritos Partilhem o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a mais um episódio de Dead Stranding Venham daí amigos Let's go guys! No episódio passado Fomos até o Ancião E acabámos por reconstruir Ou construir Uma estrada E agarrámos mais materiais Aqui do Do nó do Do sul se não tenho erro Para concluirmos a nossa estrada Que iria dar ligação E continuação de ligação Para mais algum lado Só que não temos materiais suficientes E então vamos nada mais nada menos Do que prosseguir A nossa jornada Mais para a frente Vamos só aqui tomar um banhinho rápido Para ele não andar todo porco Se bem que eu acho Que desta vez Vamos encontrar EPs pelo caminho Não sei porquê Mais uma grenade Fire in the hole Bora lá E vamos aqui ver se É necessário ou não Reestabelecer energias Mas em princípio Não deve ser Porque nós também bebemos Bebemos não dormimos Sim é que é Dormimos Mas ele deve necessitar E vamos fazer duas botas Nível 2 Vamos só beber mais Mais 2 Bora lá Acelera lá isso O cavalo senta-se sempre Deve ficar cansado De beber em pé Mais um Para dar o máximo Dos máximos Realmente o monster É muito bom Eu por acaso Também já a bebi E cheguei a ter Uma mini coleção Tinha essa lata preta Tinha uma cinzenta clara Se não estou em erro Não sei os sabores Mas acho que tem sabores Isso nem E acho que tinha uma laranja Se não estou em erro Há muitos muitos anos atrás Olha o Pai Natal chegou Bruxo Mandei assim para o ar Oh Cliff Não era preciso Agora já sabemos o nome dele Cliff Não sei Diz-me tu O que é que ele tem para o Piquenote? Deixa eu ver Queres que eu abra por ti? Sabes que as crianças São São impulsivas Não é? Não aguentam esperar Olha Olha O amigo? Quem é o amigo? Quem é o amigo? Amor Amor Dois Feliz Natal Oh, oh, oh Vamos reciclar estas, que eu acho que são nível 1, não é? Preso ao olfato... Tá. É nível 1, reciclei isso e vamos fazer duas de nível 2. Será que temos materiais para isso? Obrigado pela sua confiança. Ficam os dois, não é? Ficam lá as duas, nice. Tá, tá aqui. No gancho das botas, duas. Quando nós ficarmos sem uma... Largamos, olha que se lixo. E calçamos as novas. Vamos então até ali à estação meteorológica. O caminho não é muito longo. Ok. As chuvas elevadas de Quirálio e as chuvas de tempo têm uma forte correlação com a atividade das EPs. Por isso, Instalários de Quiralímetro vai ajudar-nos a ajudar-te a ti e a outros como tu. Nice. Bora lá. Agora, será que vale a pena levar um CQP? É que nem dá para escolher, porque a gente não tem materiais, não é? Ou a gente já leva? A gente não precisa disso, a gente tem a nossa mota. Não sei se aquela é melhor, se não. Ah, a gente leva um CQP, ok. Volte sempre. Adicione a cidade do Nó do Sul à rede Quirál. O que vale é que a gente tem ali pontos, não é? Mas eu acho que isto não vai dar para... pois... Eu acho que isto não vai dar para ir de mota. Falta-nos aqui isto. Vamos a pé. Se calhar a pé é o melhor. Porque a pé a gente pode ir já para ali, não é? Vamos a pé, bora. Vamos a pé, bora. E agora vamos ter que fazer do novo? Bora lá. Isto não vai ser fácil. Vamos. Temos aqui escadas, é para alguma razão, não é? Vamos, vamos. deixar-lhe os gostes, olha ali à frente, está ali à frente, para nós podermos passar. Fiz fé da merda? Tenho a noção disso? Oh, e aqui já acho que é um sinal de EPs, bruxo. Já está a chover. É, olha ali, EPs. E nós só temos a saco de sangue. Ah, ela ainda não sinalizou, ok. Não tinha sinalizado. Mas dá para apontar para onde? Para ali. Não tinha sinalizado. Mas dá para apontar para onde? Para ali. Não tinha sinalizado. Mas dá para apontar em frente. E não vejo é nada. Não vejo é nada. Ah, está ali, está. Ah, está ali, está. Ah, está ali, está ali. Ah, está ali, está ali. Ah, está ali. Ah, está ali, há umas escadas. Se me dá uma dor aqui de lado, sacode-se. Vamos lá. 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 Aqui metais Mais metais ali O problema é que a gente vai ter que fazer isto para trás Está ali Kiral e não vou apanhar já Vamos prosseguir caminho Ainda vamos ter que subir aquilo tudo Aquilo que podia era mandar sangue Limpar os terrenos Estou a perceber Sobe isso velho Olha afinal as botas não se não citam mais Calma velho Ai a neve Boa da louco Será que vamos andar na neve? Boa da louco Grande imagem Fogo Brutal Vejam bem isto Boa da louco Que imagem Com a neve e tudo Ao mais alto nível Bainéis de luz solar Armas detectadas Todas as armas ficarão bloqueadas até a partir Cargas verificadas Vai da louco Exceção meteorológica Vem entregar cartas Oh yes Estás à vontade filho Demorou o tempo precisares Maravilhoso Está em perfeitas condições Obrigado Agora podes usar ligas especiais em todas as instalações afiliadas à OCA A quantidade de materiais que podem ser usados na estação meteorológica aumentou Muito bom Muito bom 152 153 Assim que nos ligares à rede podemos partilhar as medições com toda a população Queres fazer as honras? Já É já O mais alto nível Novo cordão estabelecido Mas tem ali 3 Estrelinhas Aquilo é o quê? Estação meteorológica juntou-se ao CA E agora temos o CQP nível 2 A Alex Weatherstone Forneceu dados de design de porta-cargas flutuante nível 1 Novos dados de entrevistas adquiridos as nuvens que irais e a chuva-tempo Abrigo anti-chuva-tempo Dados locais de estação meteorológica permitiram que a sede do Bridges acrescentasse dados para uma nova estrutura ao teu CQP Abrigo Dados locais da estação meteorológica permitiram que a sede do Bridges acrescentasse dados para uma nova estrutura ao teu CQP de nível 2 Abrigo Foi acrescentada uma nova função ao mapa das tuas algemas Previsão meteorológica Very nice Esta zona está agora conectada à rede Quiral O que permite ver e aceder às estruturas de outros jogadores e não só Já o deve saber mas esta estação meteorológica foi construída antes da maré de morte Foi o Bridges 1 que a reconstruiu Infelizmente perdemos o contacto com os satélites meteorológicos Devido à interferência das nuvens Quirais Pelo que tem sido difícil medir os níveis de Quiral e prever as chuvas de tempo Mas graças a ti esta estação meteorológica vai funcionar como devia Vá lá Deixa-nos fazer o mesmo por ti Não te vamos desiludir prometo Então Já vi que puseste a estação meteorológica operacional? Excelente trabalho Sam Quando uma região é integrada na rede Quiral fica mais próxima da praia Por assim dizer Hum O impacto nos níveis de Quiral é significativo A avaliação deste impacto é uma das funções do Cupid Quanto mais soubermos mais facilmente poderemos determinar onde e quando vai ocorrer a próxima chuva de tempo Sem a rede Quiral tudo o que podíamos fazer era adivinhar Ah Agora Graças a tua última proeza podes consultar a previsão meteorológica através das algemas Podes vê-la no teu mapa vai ser muito útil quando estiveres a planear a rota Eu fico do olho na densidade Quiral aqui no laboratório Não fica muito longe da cidade do Nodo Sul Se continuares a processar estas encomendas esta região vai estar na rede num instante Boa sorte Sam Bom trabalho Sam Mais um local na rede O que é que queres? Acabamos isto num instante As previsões da estação meteorológica já podem ser vistas por toda a gente na rede Quiral Incluindo tu Podes consultá-las através das algemas Pode ser útil para planear rotas Bom trabalho Nova encomenda disponível Aceda ao terminal de entregas para mais informações A chave estranho Vamos mandar um robô Ai o robô vai chegar lá todo estrelhaçadito Vai levar com as EPs A encomenda não chega lá Duvido É sim esta Ainda apanha ali a estrada e coisa e vai pela estrada na boa tranquilo Mas duvido Mas vai Fazer o que? Roubo autónomo de entregas Vais levar com as EPs? Nem é bom E tu para mim diz o que filho? Para a quinta de chuva de tempo E temos a construção do abrigo Vamos construir esta e depois no próximo episódio vamos fazer esta ok? Quinta de chuva de tempo Vamos já fazer esta aqui Acrescentámos uma opção de abrigo anti chuva de tempo ao CQP São perfeitos para te manter seco e à carga até que o tempo melhore Ui Os abrigos anti chuva de tempo oferecem proteção contra chuva de tempo em locais desprotegidos Estão equipados com spray de reparação de contentores de carga e são aquecidos para te proteger do tempo frio Está bem está bem Sabes que isso não é assim tão fácil quanto parece Sim Um porta-cargas flutuante é uma espécie de atrelado Hum Os cristais quirais mantêm no suspenso no ar permitindo que se mova através do terreno difícil Podes enchê-lo com carga e rebocá-lo até ao teu destino com um mínimo de esforço Se um não for suficiente para as tuas necessidades podes ligá-lo ao outro e levar dois Mas tem em conta que os porta-cargas requerem um abastecimento constante de cristais quirais para funcionar Confirma que tens o suficiente para chegar onde tens de ir Pois, às vezes esse é que é o problema, não é? Ah, também é só um killinho Isto é que já custa mais Ligas especiais, 48 kills Mais outra liga especial 1 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 podem ser consultadas nas algemas. Pode vir a ser útil nas tuas viagens. Ok, mas calma aí vamos ter que tirar a cena de lá. Onde é que está o porta-cargas? Está aqui. Eu não sei se vai dar. Controlos rápidos para pousar a porta-cargas e agora para usufruirmos dele. Anexar a porta-cargas. Desanexar. Abrir menu de carga. Esperem lá primeiro isto. Abrir menu de carga. A gente leva já aqui isto que é boa da pesado. Colocar. Mais alguma coisa muito pesada não. Vamos ter que botar aquela outra vez. Olha dá. Assim é mais fácil. Colocar no porta-cargas. Colocar no porta-cargas. Colocar no porta-cargas. E sobra uma. Será que dá? Quer dizer, dar dá. A gente pode não ter que ir ali o suficiente. Vamos só reciclar aqui. O que nós temos que é um saco de sangue. Recicla isso. Temos 210 de cristais que irás. Está feito. A entregar cargas. Obrigado pela sua confiança. Não vai ser fácil. Bora. Obrigado pela sua contribuição. Sam. Vais precisar de mais cristais que irás. Põe-te a andar e procura-os. Assim que... Olha bruxo. Também estás a brincar comigo. Não. Nãoếc... Tem bola e procura, amigos. Tem bola e procura noolحد. Não carvança a andar de um nicho. Não, não, não. Tem lembranças. Vai passar para Tudo isto é para a onda, afinal. Ah, é para aqui, bora. Está aqui Kerali, o Limbaix está mais. E aqui tem, tem cerâmica para caraças. É já aqui. Ainda tem aqui ligas especiais do outro. Do Bitnerg. Equipa o Sam com o CQP e usa a seta para baixo para escolher um abrigo. Mantém primido L2 para preparar um abrigo e prime R2 para o construir, ok. Então, espera lá. Se calhar é melhor vir para aqui, não é? CQP nível 2 está aqui. Agora é andar para baixo. Isto é um... Depois tem ali a cena do outro, não é? Ok. Tem ali a liga leve do outro. Do nosso amigo. E se não chega Sam, precisas de mais cristais que irás. Se não tiveres cristais suficientes, vai obtê-los e entrega-os no abrigo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Completar estrutura. Ligas especiais. E cristais quirais também não temos o suficiente. Meus cristais que aqui as ligas especiais provavelmente teremos, não é? Se calhar até mais. Ya. Bora. Abrir menu. Ligas especiais podes levar às costas. E...podes anexar. Não é isto. Mas como é que isto se faz? A gente pode levar na mão. Fazer na mão direita. Também não pesa nada. Tão velho. Temos de ficar assim, não é? A agarrar, ok, ok. Temos de ficar assim. Temos aqui dois. Dois kirais deve chegar. Tomei velho. Tomei velho. Calma! Eu não cheguei, não é? Espera aí que eu já venho Vamos só até ali em cima, num instantinho à pressa, 43 minutos Carga perdida está aqui, a gente leva isso Já que a gente vem até aqui Espera aí que a gente já ficou sem botas Olha aqui mais Quirale Que pouco é aquilo a mexer-se Mais Quirale Está ali mais Quirale A gente vem até aqui já que aqui está Vamos levar o máximo que der Quanto há materiais, cristais quirais, só dá um Tínhamos mesmo que ter E agora vamos realizar a entrega da carga perdida E vamos até lá terminar o serviço Obrigado pela visita, tu és mesmo incrível, não sei como é que consegues Ah, dizem que sim Bora lá Bem, fizeste boa sorte E conta, toma conta de ti Bom trabalho, nova encomenda disponível Aceda ao terminal de entregas Para mais informações É qual? É aquela, não é? Já, só temos essa Sem stress A gente faz isso no próximo episódio Bora Continua Vamos aqui buscar a esta Ganda Ganda Chavaskal Ganda Chavaskal Eu não sei se aquela fica próxima senão Ganda Chavaskal Ganda Chavaskal Ganda Chavaskal E esta E esta Antes a mais que menos, não é, amigos? Sempre a ouvir dizer Isto tem cerâmica para caraças Esqueçam tudo o que vocês viram. Sabe o que é que eu ando a pensar? É que as caixas festais têm a cena privada. Nós podíamos ter muito bem a cena privada. Metíamos lá as coisas que a gente queria. Iamos para o outro lado. Chegávamos lá a cena privada e tirávamos tudo aquilo que a gente tinha posto. Mas acho que não dá. Mas era muito louco. Escusávamos de andar carregados com muita coisa. Está a começar a chover. E pronto. Está a estrutura feita. E ainda sobra. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1... Está feito. Uma coisa que era já aqui ao lado. 1,5 km. É um quilómetro e meio. Obrigado, Sam. A longo prazo, este abrigo vai ser uma verdadeira bênção para outras pessoas. Refiro-me não só aos porters que o vão usar para descansar a caminho da estação meteorológica. Como também às pessoas que eles ajudam e às pessoas que essas pessoas ajudam. Toda a gente está ligada a alguém, Sam. Mas tu vais ter a honra de ser a primeira pessoa a descansar aí. Foi eu que construí, isso é óbvio. Foi o seu trabalho, Sam. Com aquela coisa toda às costas, é que coda. Bom dia, Sam. Recolha de ser concluída. Um saco cheio de sangue foi teu, foi colocado no canciso privado. Pronto, ok. Agora já temos mais abrigo do Boix ao mais alto nível. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado de mais um episódio de Dead Stranding. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Foi uma aventura. Mais um episódio de 50 minutos. 51 ou 52. Já sabem, God of War, às 18. Não percam, amigos. Já sabem, como é que é? Aquele like. Daqui com vocês foi Ruben Alves Boica. Até já. Fui. Obrigado. Jaja. 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 Obrigado.